Olá, eu sou Silvana Tinelli, italiana, fotógrafa, artista plástica, apaixonada por arte e gastronomia. Eu escrevi esse livro sobre minhas experiências e receitas. São 12 fascículos, cada um de uma razão da Itália. Conheço bem, tá? Eu coloquei o que se come e o que tem e também as minhas lembranças. Vocês vão adorar. Eu vou apresentar para vocês a uma falda, que é a minha amiga, minha companheira aqui. Ela é uma alpaca e às vezes vocês vão ver ela por aqui. Azeite, cebola, cenoura picada, fina, 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 salsão. Isso precisa ser muito bem, muito bem cozido, tá? Sal. Vou começar a fazer o risoto, tá? Eu vou colocar a manteiga. É um pouco de azeite. Pouco. A Cosmopolita Milão, situada no norte da Itália, é a capital da Lombardia. É muito conhecida pela moda, luxo e design. É um centro também financeiro e comercial, tá? Em tempos menos apressados, Giuseppe Verdi, o famoso compositor de ópera, morou na cidade de Mozart, austríaco. Esteve em Milão várias vezes. Bom, Leonardo da Vinci não era milanês, mas morou 18 anos em Milão. A parte de todos esses nomes maravilhosos, eu vou para Milão porque eu adoro. É o principal evento de declaração no mundo, chamado Salone del Mobile Milano. Reúne mais de 400 mil pessoas. A Semana da Moda de Milão é uma das quatro principais do mundo, as chamadas Big Four. Agora, gritar isso. Um copo de vinho. Este aqui é ossobuco de vitela, tá? Aqui está bem cozido. Eu vou jogar o risoto. A receita completa está no caricô. Está aparecendo na tela, tá? Vou colocar o vinho, para ele pegar bem o gosto do vinho branco, tá? E deixa evaporar o vinho, tá? Pimenta aqui. Vou pôr a polpa de tomate. Aqui a gente vai tampar e vai cozinhar uma meia hora, 40 minutos. E agora tem o caldo de carne feito em casa. Açafrão. Agora você vai virando o risoto. Os 20 minutos que você faz aqui, você faz um pouquinho antes disso e você serve junto. O quadrilátero da moda, delimitado pelas ruas via Monte Napoleone, via Manzoni, Corso Veneza, via de La Spiga, abriga as marcas mais importantes do mundo. Vocês precisam ver a última ceia, obra do Leonardo da Vinci. É um afresco do refeitório do mosteiro dominicano da Santa Maria de la Grazia. Vizinha à igreja de Santa Maria de la Grazia, está situada a vinha de Leonardo da Vinci. A casa de Leonardo da Vinci recebeu, que recebeu do duque de Milão, Ludovico Sforza, como pagamento pela última ceia. Obra quem comandará. Ele encomendou e ele pagou com o palácio. Durante a Segunda Guerra, a casa foi bombardeada. E fim, o conflito reconstruída. Queijo. Queijo parmesão. Aí, tá pronto. Vou comer. Muito gostoso. A Mafalda veio dar um beijo pra vocês, porque é a última vez que vocês vão vê-la nesse programa, tá? Eu fiz 12 receitas, 12 cidades da Itália. Acabamos. Hoje, Milão é a última. Eu espero rever vocês. Tchau. Até a próxima. Mafalda, vem cá. Fala tchau pro pessoal. Tchau. A gente espera você ver vocês em outro programa, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti